eu queria mandar um abraço pessoal da rua caro se inscrever no nosso canal mas em tempos como a gente não tem ruídio de cara a gente vai aqui fazendo um teste na estrada com essa w4 barulho do barulho interno na parte traseira o cliente trouxe fazer a troca de óleo e reclamando barulho interno na parte traseira se a caminete já fez ó e já fez um serviço conosco de barulho e agora parece que voltou certo então a gente tá fazendo agora aqui o nosso a nossa a nossa equipe de ruído interno de motor dá uma olhada aqui na equipe da força dessa equipe aqui ó olha que tá ali e manda um joinha aí China a lá quem tá lá não pode trazer o menino chinês como é que é o filho de quem me fia então senhores e senhores estamos aqui garrado na orelha desse barulho certo e o menino mas nós acho que acredito que descobrimos faz o barulho do macaco aí China na sua mão e vai lá e pode fazer e vai e olha só que interessante o barulho não é na fixação do macaco que a gente tirou o macaco fixou não o barulho está no macaco que coisa hein tudo indica que o barulho está no macaco no próprio macaco mesmo ele ficando preso ele tá com aquele barulhinho que vocês ouviram agora aí espero que tenha tido a possibilidade de escutar vamos chegar na oficina lá ó ele mostrando pera lá deixa eu parar aqui vai China vamos chegar lá na oficina vamos fazer a troca de óleo filtro aquela revisão protocolo A que vocês já conhecem certo e mais esse barulho que o menino chinês descobriu ali tem um rangido na suspensão que tudo indica vem do amortecedor traseiro e mais esse do macaco ali e tem um estribo aqui do lado motorista também precisa fazer uma fixação vou fazer tudo isso nesse pacote de revisão que vocês já conhecem do protocolo águia então você vem comigo puxa a vinheta senhores e senhores saudações nossa até fica rouco aqui que eu vos falo é o dentão falamos direto da canto mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 PDA o seu canal de GamerNet classe A sim o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores SW4 revisão com barulho cabuloso barulho cabuloso é complicado barulho cabuloso é complicado senhoras e senhores e aqui acredito que achamos agora tem três pontos de barulho que eu falei né um era nos tripos um era na um no macaco e o outro no estágio do abuque do fraseiro a gente vai ver como é que tá a lucha de cima e vamos daquela checada e óleo e filtro baba de águia enfim revisão técnica águia 1 só correto mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete certamente que sim senhoras e senhores eu estava dirigindo esta SW4 eu vou falar para a vossa senhoria aqui caminhonetona hein rapaz 89 mil quilômetros rodados 89,970 aí a etiqueta dela está a troca para 90 mil o que vocês querem que já está fazendo a troca na hora exata caminhonete é dois mil e 2017 caminhonete é 2017 certo incrivelmente cinza olha isso vou falar para vocês que esse SW4 está top sensacional aí vamos fazer aquela 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 que você já conhece tá aqui o macaco aqui é que ele aqui ó e qual barulho e você balança o barulho que a gente vai fazer aqui vamos ver com duas mãos ali vai fazer E aí E aí E aí E aí então vocês estão percebendo a gente viu que tem um barulho bem aqui ó mexe na arte aqui missinha vai lá devagar 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 devagarzinho só a folga isso ó tá vendo aí e acreditamos que seja aqui o barulho ó ó lá só a folga e a gente vai fazer o que a gente vai lubrificar esse macaco vamos fazer o que vamos dubrificar essa graxa azul aqui já é o já estamos publicando ele é o pessoal tá muito rápido já estão agarrado na orelha então a gente já estava publicando que uma graça ela preenche o a graxa preenche aquele espaço ali que ela folga né E aí E vamos já já tenta tirar esse barulho do macaco lubrificando o macaco vamos tirar vamos fazer se não tem que colocar o macaco certo mas eu acredito que lubrificando aqui vamos prender ele bem 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 prender bem fixar bem de maneira com mais cautela ainda olha lá Toyota Hilux Fortuner certo Toyota Hilux e Fortuner aí falando aqui ó não entra debaixo do macaco a gente tem isso para vocês né olha lá warning advertência advertising certo olha só aqui ó os desenhos coloca os pontos de apoio não entra embaixo certo não coloca ali parece que é no jomelo traseiro olha isso aqui entendeu na minha opinião macaco temos que um cliente tá preciso temos escrito que tá preciso que falou assim e ensinar onde coloca macaco uma regra universal para onde coloca macaco você sempre coloca ele na suspensão e coloca sempre na suspensão porque se eu colocar um macaco desse no chassi você não vai conseguir levantar o macaco vai acabar e a suspensão não vai sair do ar porque deixa eu mostrar para vocês aqui ó por exemplo esse baixa um pouco lá o carro lá baixa um pouco lá deixa eu gostar no chão ali só gostar no chão deixa eu mostrar para vocês aqui com essa com esse carro aqui olha o trabalho da suspensão certo olha o trabalho da suspensão vou mostrar para vocês aqui agora olha lá a suspensão olha lá viu viu levanta parou agora que ele saiu do 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 solo tá vendo agora que o pneu ergueu é se você coloca o macaco no chassi como tá o braço elevador esse trabalho da suspensão você vai ter que compensar com a altura do macaco ou seja nenhum macaco de trocar de fazer socorro você dificilmente conseguirá vencer esse trabalho da suspensão certo pode levantar agora mas quando você coloca direto na suspensão você já levanta o pneu de forma mais rápida empurrando a suspensão para cima quando vai levantar que eu vou mostrar isso para vocês então o pessoal perguntando se então a dica que eu dou todas as vezes que for levantar um carro coloque o macaco em algum ponto sólido em algum ponto estrutural da suspensão também não vai botar em cima de bucha de nada certo vocês viram a suspensão pela suspensão pela bandeja superior ali e mexendo assim né você viram tanto que mexeu ali aí vamos lá e aqui um local que eu coloco na frente aqui senhoras e senhores ficou muita cautela sem entrar de baixo é que assim ó por aqui ó a outra coisa que tem que ter cuidado que você tem que pôr o macaco aqui ó vamos pegar aqui então você pode botar aqui nesse buraco aqui eu tentar encaixar pega ele me sei que ele o macaco ali vamos ver se vai encaixar aqui o o ideal é sempre coloquei ele no lugar que ele dá uma travadinha bem que assim ó olha coloca ele ali ó tá vendo coloca ele ali sem entrar de baixo e levanta e você colocando aqui o macaco sobe certo vai subir a suspensão e rapidinho você me tirou o pneu do ar colocando aqui no caso aqui você só conseguiu encostar porque tá com o pescoço aberto e baixa ele depois vamos tentar ver se ele depois vamos tentar ver se vai encaixar ali você agora vamos fazer depois é mesmo engraçado vamos vamos ver se ele porque com o corpo dele aqui embaixo vai bater no chassi do pneu não vai pegar aqui tranquilo então por isso tem que ter essa distância do pneu na traseira ser mais fácil você coloca aqui embaixo do chassi e pronto coloca por aqui assim ó geralmente nesse aqui aqui ó colocou aqui subiu tchan já foi certo vamos fazer aquela revisão que vocês conhecem tirando o pneu estepe tudo lá me sei dando olhada no na parte de freio ela aí a mulher maravilha olhando os pneus vai lá E aí bom então não é apenas uma troca de olhos senhores nunca é aqui na água do mecânico não é apenas uma troca de de olhos temos aqui agora fazendo a revisão de tudo aqui que estão acompanhando aí ó é sensacional e falar cada item checado na suspensão vocês vão acompanhar então esse barulho que não dá uma olhada tem um barulhinho da traseira da caminhonete aí olha aí e olha lá e pode ser aqui ó pode ser e vamos vamos tentar fixar esse macaco aí dá um talento certo bom então espero que eu até deixa eu mostrar para vocês aqui ó quando eu digo que o macaco pegando chassi só ó o elevador pegou no chassi aqui pegou no chassi aqui ó tá vendo no chassi aqui ali então quando eu vejo o elevador assim como levanta esses metros que você sabe aí aí ok tem que ser no chassi isso até porque se você botar na suspensão como é que você trabalha numa revisão do veículo então quando você coloca ali mas quando você levanta o chassi vocês viram suspensão trabalhando todinha o macaco não vence isso tranquilo entenderam né quando você apoia na suspensão aí você empurra a tela para cima e pouco sentido já levanta o pneu do ar nunca entre embaixo de veículo erguido com macaco de socorro nunca entre embaixo de uma casa de socorro na verdade não tem mais veículo macaco é bom sempre ter uma o cavalete se bem que no caso aqui o cavalete você não vai ter cavaleiro para tocar step né é só o macaco mesmo agora na oficina temos um macaco jacaré que é bem mais seguro que aquele e ainda assim tem que se colocar o cavalete show de bola e eu tô olhando essa caminhonete senhores e senhores que caminhonete olha isso aqui senhora tudo devidamente original olha só rapaz como eu falei para vocês esse w4 você acha ela com você acha ela com facilidade nesses estados de conservação como essa aqui olha isso é impressionante a gente tá pensando que pode ser essa puxinha da amortecedora aqui ó desgastada vamos ver ela como é que tá bom E aí E aí e ai e aí E aí E aí e E aí E aí E aí E aí o pequeno Sobral já passou, já lubificou a corrente para tirar o estep fora, a graxa branca aqui fica até mais fácil para tirar o estep, vamos calibrar esse estep, vamos colocar no lugar, fazer um reaperto geral, reaperto técnico da suspensão, barulho, remover o peito de aço, para a gente olhar por cima, por baixo, lavar esse peito de aço, a revisão técnica Águia 1, nesta incrivelmente linda SW4 cinza senhoras e senhores, que caminhonete tono hein, novo projeto hein, SW4 2020, 2018, vamos começar um novo projeto, um novo caminho BDA de Compostela, buscando a caminhonete dessa para comprar aí, show de bola hein, não, esse ano não, esse ano não, esse ano vamos pensar em outras coisas né, hoje é segunda-feira, estepe removido e já foi até lavado, e o pequeno Samurai está conferindo a calibragem dele, vamos ver como é que estava a calibragem dele, para vocês entenderem a importância, de tirar o step numa revisão, olha lá, vai, coloca de novo lá, vai lá, olha aqui senhoras e senhores, 22, 22 libras, tá vendo, 22 libras, nesse caso aqui, o cliente não ficaria na mão, como vocês, pode calibrar, o cliente não ficaria na mão, como alguns veículos, vocês já viram, a gente tirando com o pneu murcho, mas o step é prudente, se você manter ele com, se você usa em média 30 libras no veículo, o step é prudente, você deixa ele com 35 libras, porque ele vai dar uma murchadinha aqui e ali, aí você já prevê isso, certo? Então a gente já está lá, deixando com 35 libras, olha lá, pequeno Samurai, e olha só o talento que a gente fez no motor aqui, o talento que a gente fez no motor, fez no macaco, olha lá, ó, só graxa senhor, somente graxa, a gente lubrificou bem, tirou todo o excesso de graxa, vamos ainda acabar de limpar aqui, deixar e vamos torcer para que tenha sido isso, ó, ó, tá vendo, viu, olha que top, viu não, ouviu, vou ficar quieto, você escuta aí, vai lá, deixa eu segurar firme aqui, balança aqui o macaco, balança o macaco aqui, é, só balança assim para mostrar aqui firme, que é melhor que eu estou balançando, não fica ruim a imagem balançar, vai, viu, senhoras e senhores, esse aqui do negócio, vai, vai, quando prender lá, você coloca o macaco lá e prende assim, né, aí justa isso aqui, isso aqui está solto, quando prender vocês vão ver a diferença, tranquilo? Aí o pequeno Samurai estava ali agora olhando o vazamento da roda, mostra o que está fazendo aqui Samurai, ele estava, olha, você viu na mão dele ali, aquele óleo ali, aquela água, olha lá, olha só os detalhes que são checados aqui, seus senhores, vocês estão vendo aí, cada detalhe, agora se o cliente, se eu não tenho esse vídeo aqui para mandar rapidamente assistir, ele nunca sabia de tudo isso que a gente faz no carro, quando faz a revisão conosco aqui, tranquilo, senhoras e senhores, este é um serviço top gun. E a parte da lubrificação está sendo feita nesse exato momento, olha isso aqui, senhoras senhores, senhoras e senhores, o óleo do motor foi drenado, o filtro de óleo está aí, olha lá, e olha só as caminhonetes sem pedir aço, que caminhonetaço, isso aqui é um caminhonete para comprar, não é para vender não, é um caminhonete de comprar, é verdade. Graxa azul, olha aí, graxa azul, senhores, graxa azul, limpou aqui aonde vinha, infelizmente, vem de pinga aí, não tem jeito, mas a gente, como a gente expliquei em outros vídeos, o problema não é pingar, o problema é ficar sujo, graxa azul, feito a lubrificação com graxa azul. Então, a revisão está sendo feita a partir da parte técnica, a parte técnica, como é que é essa parte aqui, deixa eu lembrar, a parte de lubrificação, como eu falei, né, óleo, filtros, o conveniente, se o cliente já estão solucionados, acabamos de tirar o pediaço, e eu estou vendo aqui, ó, não vou dizer para vocês que estão fazendo barulho, mas é um ponto de iminência de folga, futuramente pode vir fazer um barulho aqui, geralmente, esse W4, quando você passa em quebra-mola, eu faço quebra-mola, e a, ou, vai o barulho na frente assim, ó, hum, 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 esse barulho afoga naquela bucha, geralmente, não totalmente, entendeu, geralmente afoga na bucha ali, tranquilo? Vamos dar essa olhada, Tô, 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 tô impressionado, que caminhonete tono, hein? Aproveitar um caminhonete tão conservado como essa, uma quilometragem baixa, pra motora diesel, 90 mil quilômetros, 89,970, e vamos tirar o filtro de combustível, olha esse aqui, esse aqui já é um, uma amostra que a gente tirou aqui, quando vem de lá, o DGS 10, tem umas partículas pesadas ali, mas nada fora do normal, afinal de contas, tá na hora de trocar o filtro, não é mesmo? Oh, muito bom, hein? Muito bom, senhoras e senhores, olha aí, filtro limpinho, vira o disco que a gente vê, vai. Sujeirinha normal, obviamente é um filtro, tem que ter sujeira, e se é um local que retém sujeira, tem que ter sujeira, lá no finalzinho tem uma sujeirinha que eu tô falando, ó, bem ali, ó, lá, tá vendo, ó, ó lá, vou dar um zoom lá naquela sujeirinha, ó lá, coisa mais normal do mundo. Então é isso aí, ó, filtro também tá, ó, beleza, tranquilo, agora vamos fazer o protocolo AG agora, que é lavar o alojamento do filtro, e deixar tudo higienizado pra receber o alimento novo. Fazendo abastecimento do óleo novo ali, certo, já fez, ó, acabou de tirar a mangueira, e claro, B12 Premium, esse aqui faz uma diferença no motor, hein, esse produto, e o cheirinho doce, sente aí, nossa, hum, endocicado, sensacional, então aqui, olha só, o alojamento do filtro de ar, olha como é que tava, vai ser, vai tirar fora, vai lavar por dentro, vai dar aquela lavada aqui, conferir, se aqui a Hilux, essa Hilux aqui, ela tem a incidência, de entupir aqui de folha seca, aqui ó, na captação do ar, entope de folha seca, e, perde potência por causa disso, aqui a gente vai tirar fora, já checa, se não tá entupido de folha seca, aqui na captação de ar, e já limpa o alojamento, e coloca no lugar de novo, com o filtro novo, certo, olha, olhando o nível do óleo da direção, como eu falo pra vocês, aqui é muito mais que uma troca de óleo, muito mais que uma troca de óleo, eu não sei afirmar pra vocês, se chega a ser uma relíquia, mas olha que interessante, esse W4 dessa geração tubarão, com cinco lugares, esse aqui é o meu número, essa caminhonete cara, é o meu número rapaz, sensacional hein, esse borrachão da Toyota aqui, eu tô querendo colocar na trovoada, mas gostei dessa caminhonete, em cinzona assim, ó, aqui a gente tirou fora, o alojamento do macaco aqui, ele é preso aqui né, com esse elástico, e é preso aqui em cima, a gente vai prender tudo aqui, vamos fixar o macaco aqui, vamos dar um talento, limpar tudo, tá aqui o kit de ferramenta, que a gente usou, usou pra tirar o estéreo fora, certo, olha só, indústria argentina, indústria argentina, Toyota, aquele kitzinho de ferramentas, de emergência que a Toyota tem, isso aqui é uma chave de fenda, é uma chave pírito né, é só você virar ela aqui, deixa eu contentar, vira aqui, vira, vira, segura, segura aí o cabo, olha lá, tá vendo, um lado é, um lado é fenda, outro lado é filho, então é só você colocar, então você não fica, não vai ficar desesperado, aí o parafuso é filho ou fenda, não, é só você trocar aqui ó, beleza, kit inteligente de ferramentas, no tanque, vamos colocar o Max S10, sensacional né, então estava aqui ó, esse, esse, essa espuma, estava ali junto ao macaco, ou seja, o cliente também estava, se incomodando com esse barulho do macaco, tudo diz que vai ser ele, vamos fazer a revisão, montar o macaco, montar tudo isso aqui de volta, deixar a espuma novamente ali, para a gente ter certeza, que vai estar bem apoiado, e conferir, se parou o barulho, tranquilamente, olha só, chegou ó, o alojamento do filtro de ar, foi tirado para lavar, a carenagem de periço do motor, foi lavada, o alojamento do filtro de combustível, também, foi tirado e foi lavado, olha só, então é, esse é o nosso serviço aqui, de revisão, senhores, a tubulação do ar, que é essa aqui, vai ser limpa também, mas não tem nenhuma folha, como eu falei para vocês, folha seca, mato, palha, às vezes entope, porque até pedaço de papel, eu já tinha aqui, um papelão, preso aqui, tranquilo, é isso aí, olha só, que show de bola, hein, vamos trocar o filtro de cabine, e deixa eu mostrar para vocês, essa, esse detalhe aqui, está vendo, aqui está a tampinha, do alojamento do filtro de cabine, certo, e olha a sujeira que está nela, a gente vai lavar ela, vai montar lavadinha, deixar ela, cheirosinha, para colocar lá de volta, cheirando a tinta, beleza, então, a troca do filtro de cabine, senhoras e senhores, a gente dá aquela limpada, na tubulação, vai lavar a tampa ali, olha, o step já está no lugar, o step calibrado, limpo, no jeito, o milionário estava aqui montando, o alojamento do filtro de ar, olha só, olha agora, olha como é que volta, o alojamento do filtro de ar, olha a parte de cima, lembrando, tira-se o sensor para lavar, tira o sensor fora, está no carrinho do milionário ali, no compartimento seguro, depois na colocar, coloca novamente, olha o peito de aço lavado, para voltar para a caminhonete, olha isso, peito de aço lavado, está vendo, tira o peito de aço, lava, coloca de volta, como já falei para vocês, já vimos algumas vezes, olha o Messias ali, vai bater ar, olha lá, limpou, lavou, e aí, vai secar, para voltar, o veículo agora, devidamente limpo, a tampinha do alojamento, e vou resumir com duas palavras, parabéns. Muito bem senhoras e senhores, e finalizando o serviço aqui com vocês, o cliente autorizou a troca da mordedora, e aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente usa e recomenda a Kayaba Mordedores, até mesmo porque, vocês sabem quem que é a dona da Kayaba, a Toyota, então a Kayaba tem o montecidor traseiro desse W4, aplicação para essa caminhonete, que é a mesa da Fortuny, olha lá, o montecidor traseiro da Kayaba, as buchas que eu falei para vocês, que a gente estava desconfiado, a gente colocou novas, a arruela nova, deixa eu mostrar aqui, olha lá, então a gente colocou a arruela, aí com a arruela vai a bucha, tudo novo, olha aí, captar essas imagens exclusivas para vocês, olha lá, o amortizador traseiro, ele estava um pouco suado, certo? Amortizador traseiro, estava suado, um pouco cansado, a gente acredita, um pouco cansado, e com 80 mil quilômetros, 90 mil, apresentando aquele sinal de fadiga, e um barulho na traseira, então a gente fez a troca dele, que a gente autorizou, e fizemos tudo isso que vocês acompanharam aí agora, certo? Aqui no peito de aço, a gente deu uma mão de tinta, tinha uns riscados aqui, e a caminhonete começa aqui, a gente pegou e deu uma mão de tinta nele, olha como é que ficou, sensacional, né? Então é isso, senhores, passamos, fazendo toda aquela checagem, vamos baixar agora, fazer uma baba de águia, e vamos, claro, obviamente, vamos lá conferir o barulho, lá na estrada de chão, lá, vamos lá conferir o barulho, se parou, beleza? Estepe calibrado, máquina do estepe lubrificada, revisão, protocolo águia, revisão, como é difícil você ver por aí, sensacional? É, nota 10, né? Nota 10, senhores, vai lá, pequeno Samurai, pode agarrar na orelha ali, vai baixar agora, e vamos fazer a parte da baba de águia, olha que enquadramento épico, tinha que fazer até um pôster, não é mesmo? E a SW4 aqui, a gente tem que estar babando nela, senhoras e senhores, que caminhonetaça linda, essa cinza, e olha lá, a baba de águia sendo aplicada agora, olha aí, lubrificação das canaletas, sensacional, Lubrificação das fechaduras, reapertar o teclado, aqui na parte de trás, aqui ó, cadê? Olha lá, como é que você fez aqui, Samurai? Tira pra nós, mostra aí como é que você fez ali, olha lá, deixamos a espuma, certo? Não, não precisa tirar não, só, só, aí tem outra espuma aqui embaixo, que tá aqui, ah tá, é que aqui em cima, senhora e senhores, o reboque, ó, tá aqui ó, tá vendo? O reboque tá aqui, então tudo isso aqui faz barulho, então ó, o macaco tá aqui, colocou a espuma aqui, colocou a espuma no reboque, prendeu o macaco bem firme agora, pode colocar de volta aí, entendeu? Então ali ó, o reboque tá aqui ó, o famoso rabicho aqui, o engate, tá ali dentro, então vai fazer barulho, a gente tava abandonando essa roda, mas tô com um novo projeto, pra viatura oficial do Netão hein, tô achando que vai estar no quadro de 2018, que eu já falei pra vocês que é um bom ano, quem lembra? Escreve aí, quem lembra que já falei que 2018 é um bom ano, escreve aí, 18, 19, olha lá, com essa roda aqui, olha isso, rapaz, sensacional, olha lá, nota 10, né? E esse interior café? Caminete de homicéria, chegou a hora da verdade, senhoras e senhores, estamos aqui nesse trechinho de chão, péssimo, não é ruim não, é péssimo, e já vamos escutar o som do silêncio? vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha quem tá ali, olha quem tá ali, menino chinês, conferindo o barulho junto, esse menino dele, agarrado na orelha, vamos novamente aqui, senhoras e senhores, com o amorticedor novo, o China falou que eu senti uma firmeza na traseira, né, Finda? ai, que delícia, ficou firme na traseira, a gente, gabas, amostedor. E aí, eu, 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 Escutou alguma coisa aí, Chinda? Toque, toque, acabou Toque, toque, acabou, né? Exatamente, eu também não escutei nada Aquele barulho lá do começo Vocês viram essa traseira Solta? Ai, que delícia! Agora ela tá firme Traseira da caminhonete Traseira da caminhonete Estão falando aqui Senti firmeza na traseira Foi na caminhonete De novo, ó Mas que a caminhonete fica bem mais estável Com o amortecedor novo Que é isso A gente vai ser a diferença enorme, ó Aí ele pediu pra gente andar na cidade de chão Aqui, ó Bem devagarzinho Ele falou, devagarzinho que faz barulho Estamos aqui, ó Menos de 10 por hora E aí E aí E aí E aí E aí Realmente Ficou Silenciosa a traseira da Star 4 Aquele barulho que vem de trás lá Agora olha o novo Nesse exato momento Tá com 89.973 Vamos de novo A última passada agora Só pra tirar a prova Tirando a prova aqui A gente falou assim Bem devagar que faz barulho Vamos pro outro lado aqui agora A gente tava indo pela mão direita Vamos pela mão esquerda aqui Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma última passada agora Com a câmera voltada pra trás ali Porque quando a câmera tá pra trás Ela capita o som que vem Da parte da frente da câmera Você Tem essa tecnologia De buscar o som na frente Então vou ficar em silêncio de novo E aí Que vai ver? E aí Vamos lá. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional, hein? A caminhonete tá, ó, com estabilidade muito boa. No começo, assim, quando a gente fazia assim com ela, assim, eu que vim dirigindo ela de manhã, senti, assim, a... aquela... a carroceria, aquela rigidez, a torção faltando, a carroceria deslizando. Agora tá em cima do trilho. É isso aí, vambora. Menino chinês, vocês viram ele ali, ó. Especialista no barulho. Esse menino agarrou na orelha e tá aí, ó. Serviço Top Gun. Eu não canso de olhar para esta SW4. Olha lá. Que caminhonete, senhoras e senhores. Que roda. Eu já sabia que ela era bonita, mas agora que eu andei, parece que despertou uma paixão. Acendeu um fogo. Um fogo da paixão aqui. Que é a SW4 cinza, vocês sabem que eu tenho uma queda por ela, né? E olha aí. Barulho. Tô solucionado. Menino chinês agarrou na orelha. Fizemos a revisão. Amortecedores. O barulho... O menino chinês que viu o barulho do amortecedor. Ele tava lá atrás, como vocês viram, no começo do vídeo. E ele... E ele... Olha quem tá vindo. Eu tô olhando aí que tem gente vindo aqui. Olha quem tá vindo aqui. Vamos só conversar aqui. Vamos encerrar o vídeo. Agora vamos encerrar o vídeo, hein? E o menino chinês pegou e... Suradão, hein? O menino chinês ficou barulho. Tem o barulho do amortecedor aqui. Chiando. Buxa. E mais um macaco. E mais tudo que vocês viram a gente fazendo aí. Opa. E conseguimos resolver. Graças a Deus, beleza? Vamos mandar esse vídeo pro cliente pra ele assistir. Caso ficar satisfeito. Porque ele perguntou se a gente andou na sala de chão. Andamos antes e depois do serviço. Tranquilo? Pra encerrar. Que eu esqueci naquela pele da fumaça branca. Eu esqueci de mostrar a fumaça branca, né? Nesse caso aqui. Já que eu... Naquela eu esqueci. Eu aprendi. Falei, não. Vou andar pro carro antes e depois. Mostrar o barulho. O som do silêncio. Beleza? Águia... Gostou desse padrão de serviço? Gostou desse padrão de serviço? É isso que você quer pro seu vehicle. Então não perca mais tempo. Venha fazer o lançamento com o outro sem compromisso. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui... De abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí